Olá, Guto, boa noite. Boa noite, Samara. Boa noite a você que está em casa acompanhando a mais um Jornal TVM. Vamos com informações da região. Uma ação conjunta entre policiais civis de Jaboticabau, Sertãozinho e Pitangueiras culminou com a apreensão de armas de grosso calibre. Acompanhe aí nas imagens. Armas foram apreendidas, dois fuzis, revólveres, drogas, colete à prova de bala e até explosivos. A apreensão aconteceu no distrito de Ibitiúva. A polícia suspeita que as armas, drogas e demais materiais apreendidos pertencem a ladrões que agiram em pedágios e até em bancos de nossa região, como, por exemplo, o Banco de Guariba, que foi roubado há pouco tempo. A polícia chegou até esses três homens que foram presos em flagrante através de muita investigação. Desde os roubos que começaram a acontecer, a polícia foi juntando um pouco daqui, um pouco dali e chegou até esta ação que aconteceu nesta terça-feira. Três homens foram presos nesta ação da Polícia Civil. Ação rápida, Polícia Civil de Jaboticabau, Pitangueiras e também Sertãozinho fazendo o cerco e prendendo três homens e essa quantidade, bananas de explosivos, fuzis, armas de grosso calibre, revólveres .38, escopetas. Tudo isso foi apreendido pela polícia e os três ladrões foram parar na cadeia. Da região são essas as informações de hoje. Eu volto amanhã com muito mais aqui, direto da redação. Bom, vamos lá.